Comigo, Muro Limpo Praia Suja, quem escreveu foi o povo, moradores daqui do bairro do Rio Vermelho. O local é Praia da Paciência, bairro do Rio Vermelho. Agora, além da sujeira, mostra aqui, Manoel, a pilastra está toda rachando e pode cair a qualquer momento. Aliás, a mureta em toda a sua extensão está toda rachada. Agora, além dos problemas de rachaduras na mureta, que foi maquiada, pintaram, mas não recuperaram a mureta. Nós temos outros problemas por aqui, vamos lá. Opa, descendo para a praia, encontrei uma escadinha, mas daqui pra lá eu não arrisco, tudo quebrado por aqui. Só tem um jeito, voltar por aqui. Opa, corre meu irmão, cuidado aí pra não escorregar. Opa, e aqui a famosa ponte que nós já mostramos no Balão Geral, cada vez mais quebrada. E o esgoto por debaixo, né? Mas vamos conversar com gente que vive por aqui, vamos lá. E aí, Cláudio, que tristeza, a Praia da Paciência, né? Pois é, né, amigo? A praia com sérios problemas de infraestrutura, acessibilidade da praia. Desceu, caiu no esgoto. A de cá é a mesma coisa. A de cá ainda tem uma ponte que está toda se partindo. Pois é, né? A praia é completamente destruída, no Rio Vermelho, um bairro histórico, um bairro de turismo, onde as pessoas vêm aqui. É vendido o Rio Vermelho como um bairro maravilhoso e aqui é a principal praia do Rio Vermelho nessa condição. Agora eu fiquei impressionado, viu, Cláudio? Foi com a maquiagem que fizeram toda a mureta da Praia da Paciência. Tudo pintadinho, quem passa diz que bonito, né? Agora, a mureta toda rachada, trechos ameaçando desabar, causar acidente e só fizeram a maquiagem. Uma balançada de 1920 do governo JJ Seabra nessas condições. Veio com tecnologia de ponta do Rio de Janeiro pra cá, deixada nessas condições. Esse é o hospital de abandono de Salvador como um todo. Um detalhe importante, por exemplo, se for cadeirante, se for uma pessoa especial, não tem como descer. Se a pessoa normal já não desce. Só carregada, amigo. Só carregada com o familiar. Do contrário, ela não tem condição de descer aqui na Praia da Paciência. A verdade é uma só. Fiquei feliz em encontrar essa moçada treinando futebol aqui na Praia da Paciência, sendo assistida. Agora, fiquei muito triste ao ver, por exemplo, essa praia bonita, este mar imenso, tão bonito. E uma mureta toda rachando, sujeira de um lado, sujeira do outro. Há necessidade que imediatamente recuperem este espaço público para a população. Agora, tem que dar um cartão verde para a construção do governo JJ Seabra, né? Porque são 90 anos aquilo ali. Se não fosse ele, não teria isso aí, então. Não é? 90 anos. JJ Seabra foi governador da Bahia em 1922. Que coisa, hein? Aliás, a Barça do Sapateiro tem o nome dele, hein? A Barça do Sapateiro se chama Avenida JJ Seabra. Aqui precisa conservar os nomes de origem. Por exemplo, ontem o cara perguntou, Varela, como é o nome?